Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo no canal, hoje é sexta-feira, o meu nome é Ricardo e eu hoje vou fazer mais um vídeo convosco por forma a que vocês possam conhecer mais um produto que me chegou ao canal. Até já! Bem, como de costume, hoje vou-vos trazer um equipamento novo. Que equipamento é este? Epá, eu gostava que vocês tivessem em consideração que no canal nós temos vários tipos de produtos e este foge um bocadinho, mais uma vez, a tudo aquilo que estamos habituados, mas também é sexta-feira, não há problema, penso eu, não é? O objetivo é trazer ao canal estes equipamentos que são um pouco diferentes, só isso. Bem, vamos então abrir aquilo que esta encomenda nos reserva. Obviamente, cá está, um adaptadorzinho, como vocês podem ver, é só um adaptador, não é nada de extraordinário. E, o quê? Hoje trago-vos ao canal, ou seja, já viram, não estamos bem, mas cá está. Oi, já tem coisas abertas, ok. Isto já traz coisas abertas, portanto isto é lixo. E, já temos aqui fora, o quê? Uma pequena, um pequeno pincel. E, vamos ver o que é que vem na caixa. Vocês já devem ter reparado, uma máquina de barriga. O que é que, portanto, na caixa não traz mais nada, como vocês podem ver, portanto isto não traz nada. E, temos, cá está, um manual de instruções totalmente em chinês, mentira, parcialmente em chinês e parcialmente em inglês. Pá, se bem que isto não é grande espingarda, mas, pá, melhor do que nada. Não vamos ver o manual, como é óbvio, e vamos olhar para a máquina. Perguntam-vos, é pá, Ricardo, mas para que é que tu compraste isso? É pá, como vocês já repararam, eu nem sempre tenho a apresentação cuidada que deveria ter. E não tenho, efetivamente. Isto serve para contribuir para essa mesma apresentação. Fazer aqui um bocadinho a barba e tal, pá, para acaso não sei se isto tem. Olha, tem sim senhor. Vamos ver se isto faz a barba. É pá, isto puxa um bocadinho para os pelos. Olha, portanto, a carga disto não é muita. Vocês já perceberam? Pronto, a carga... Já não tem carga. Pronto. Tem também, portanto, um trimmer, que dá jeito para fazer as patilhas. E, supostamente, quando digo supostamente, isto é pelo menos aquilo que vem descrito, no produto, vocês depois vão checar o link na descrição, de qualquer das formas, diz que é lavável. Quando digo lavável, não é submergir na água, obviamente. É assim, portanto, lavar esta parte e retirar. Portanto, posso-vos afiançar. Portanto, esta parte é muito semelhante àquelas de outro nome, portanto, nomeadamente de outra marca. Uma marca muito conhecida, que tem exatamente este mesmo formato, eu, de por acaso, também tenho uma. Esta é só porque tem carregador, tem uma bateria interna. E o carregador é o quê? É este cabinho que vocês podem verificar que vem incluído no respectivo pack. Portanto, vamos aqui ver, vamos ver se isto liga. Portanto, isto liga diretamente aqui e, agora, esta parte liga ao adaptador, que fica um bocado estranho, mas é mesmo assim, e vamos pôr à carga. Portanto, vamos aqui desligar. Olha, eu tenho aqui outro adaptador, portanto, vamos fingir que este adaptador que aqui está é exatamente este que aqui está. E vocês não conseguem ver, vou ter que vos afiançar eu, portanto, tem aqui uma luz que diz charge. Portanto, que é uma luz que diz que está em carregamento. E esta máquina fica em carregamento. Pergunto a vocês, epá, mas para que é que tu compraste isso? Epá, isto dá jeito especialmente para o pessoal como eu, que tem pouco tempo, passa muito tempo a conduzir, tem pouco tempo para fazer a barba, ou pelo menos não tem essa disposição para o fazer. O que é que acontece? Agarra na máquina, leva, mete a máquina na mochila, na mala, e vai para o caminho e faz a barba. Ou, quando chegar ao destino, antes de uma reunião, antes de qualquer coisa, faz a barba e está apresentável. Sendo que esta máquina tem uma bateria. Como vocês viram, até acabou aqui, portanto, ela tem realmente uma bateria. Para que é que eu vos trouxe esta máquina? Epá, para vocês verem que no canal, já agora está aqui a mais, ok? E ficam apenas aqui as coisas que interessam. No canal não serve apenas para vos mostrar a tecnologia daquela que sai um pouco fora da caixa. Esta é também tecnologia necessária a nós, homens, que necessitamos de fazer a barba todos os dias, ou, pelo menos dia sim, dia não, ou, pelo menos alguma vez, necessitamos de o fazer. Neste caso específico, temos uma máquina que nos garante que, nesta altura, ficamos apresentáveis. A limpeza da máquina, como vos mostrei, portanto, ao retirar aquela cabeça, pode ser, então, com este dito pincel, que caiu logo aqui, como nós estávamos a fazer o unboxing. E é só isto. Nada mais. Espero que tenham gostado deste unboxing. Vocês também perceberam que eu tentei fazer aqui uma breve review. Não consegui, porque ficou sem bateria. Vamos ver a ver se ela agora já tem... Pronto. Não. Portanto, isto significa o quê? Que ela não pode ser utilizada enquanto está em carregamento. Ou seja, poder pode, mas a bateria está a ser consumida na mesma e ela carrega mais lento do que aquilo que gasta. Portanto, deve ser deixada a carregar. O tempo de carregamento desta mesma máquina é aproximadamente 12 horas e fica em carregamento e depois tem o funcionamento de até 6 horas. Portanto, constante funcionamento. É mais que suficiente para nós nos barbearmos para aí durante pelo menos uma semanita. Penso eu. Não conto estar uma hora agarrado à barba, a fazer a barba e depois a limpar. Enfim. O que é facto é que é suposto ser submersível em água. Portanto, é possível passar por água, não meter dentro de água. Isso é importante de vos deixar. Vão ter um link na descrição, como vos disse há pouco. Questões? Estou cá para responder. Deixem, por favor, nos comentários. E segunda-feira cá nos veremos. Obrigado. Até segunda.